Podes fugir as vezes que quiseres. Mas eu vou encontrar-te sempre. Promessa feita. Promessa cumprida. Que memórias é que tu tens do teu pai? Nada. Acho que tu menos se está a mentir. Alguém está a mentir nesta história. O que isso está a se passar? Importa-se de dizer quem é. Preciso repetir o teste de paternidade. Um local isento. O avô não desiste da verdade. Lembro-me de ver a doutora Vanda quando me cruzei com a mãe das gêmeas. Vanda, importas-te-me explicar isto? Hoje à noite na SIC Sangue oculto. O segredo de uma vida.